Música Fala moleques, bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 6 da nossa série de Minecraft Vida Real E vale lembrar que hoje ao meio dia tivemos paraíso e ainda vamos ter mais 4 vídeos além desse As 3, as 4, as 6 e as 8 Bom pessoal, eu tô aqui na minha casinha humilde com a minha poltrona E aí poltrona, beleza? E aí outra poltrona, beleza? Bom galera, ah você aqui, você já acordou? E aí amigo, como você está? Eu tô bem amiga, e você? Tudo bem? É né, tudo bem, tudo bem Bom galera, no último episódio nós fizemos aqui o nosso querido banheiro O primeiro cômodo da nossa casa, da nossa humilde casa por enquanto Eu quero que essa casa se torne muito grande, porém ela ainda é muito pequena Bom, então aqui a gente pode soltar aquele barrão Oh, oh, eu quero cagar Eu quero cagar Eu quero cagar Cagar! Ok, e aí aqui a gente tem que limpar a mão, lavar a mão e tal E aqui a gente tem a nossa pasta de dente, nosso fio dental, nosso papel higiênico, que é mais a nossa gilete O que vocês tem no seu banheiro? Eu tenho também meu mod, não, meu mod não Mods né? Não, 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 aqui não tem mods No Minecraft tem mods Fortes entenderam Bom, aqui a minha piscina de hidromassagem Na verdade é a minha hidromassagem E eu quero colocar aqui O shower O shower, pra quem não sabe É também conhecido como box Aqui no Brasil Só que pra fazer o box eu vou precisar de bloco de quartzo E esse bloco de quartzo eu vou precisar de nether Nether, aquele nether lá Sabe? Sabe aquele netherzinho chato pra gente pegar? Esse daqui ó, quartzo do nether Então, a gente vai precisar pegar esse minério de quartzo Só que pra isso a gente vai precisar ir para a dimensão do nether Então pra ir pra lá a gente precisa de que galera? A gente precisa de obsidian Mas, temos um problema Um problema bem grave Eu não tenho diamante ainda galera, não tenho diamante Eu não minerei muito Eu minerei o suficiente pra fazer essa casa Né? E pra também fazer o que? Fazer as picaretas Essas coisas básicas, né? Eu não minerei ainda muito assim A fundo, ok? Mas, neste episódio Eu pretendo pegar Meus primeiros lindos diamantes Será que ali tem? Não, não tem Bom, eu não sei onde vai ter uma caverna Deixa eu dar uma olhada no mapa Opa Deixa eu dar uma olhada no mapa Onde eu vejo o mapa? X Ah, oh damn Aqui, X Ah, deixa eu ver Onde que deve ter uma ravina bonitinha Uma ravina bonitinha Não tem Ok, não tem Maravilha Maravilha Ok, vamos pra lá então Deixa eu só trocar o controle aqui galera Pra gente Parar de De ficar clicando Por exemplo Correr Deixa eu colocar no Control E dar o zoom Cadê o zoom? Aqui Aí eu coloco no alt Agora sim melhorou Cara, agora eu posso correr aqui no No meu No meu control E aí eu aperto alt E fica zoom Aí sim, hein cara Aí sim E aí Arthur O nome dele é Arthur Não lembro o nome dele Arthur, tudo bem? E aí Arthur Aí Arthur mesmo E aí Arthur, beleza? Bom, eu vou atrás de diamantes galera Na verdade não só diamantes Ferro, ouro, tudo em geral Porque o que vim pra gente de minério Já é um baita lucro, né? Mas o que eu mais quero mesmo É o diamante Pra gente fazer a picareta de diamante E aí depois a gente pegar as obsidians E fazer o portal do nether Pra gente pegar os nossos quartzes Para fazer a nossa banheira Bom, hoje eu não tô com a facecam Tá bom pessoal? Me desculpem Mesmo Tá? Eu tô muito com pressa Tipo, eu tô com muita pressa mesmo Pra gravar um pouco Eita Caraca, cara Que é um breu, hein? Nossa Que louco Tá Eu tô com um pouquinho de pressa galera Pra Pra eu gravar os vídeos Porque eu vou viajar de novo Então eu tô tendo sempre que ficar adiantando vídeo Isso é um pouco complicado Eu espero que vocês entendam, tá? Mas é só esse mês Mês que vem já volta tudo ao normal Se bem que tá tudo normal pra vocês, né? Pra vocês tá de boa Pra mim que tá complicado acelerar os vídeos Mas vamos lá Eu tô amando fazer essa série Eu espero que vocês também estejam gostando Se vocês estiverem gostando Eu peço que vocês comentem aí Recende Essa série é a melhor série do mundo Tá brincando Não precisa comentar isso Porque eu sei que não é Mas Recende Essa série é muito legal Recende Essa série é muito sensacional Recende Sério legal Tá Você pode comentar só isso E aí eu já vou gostar Entendeu? Bom, ótimo Bom, vamos continuar procurando aqui Alguma ravina Alguma caverna Porque tá bem complicado Tá bem complicado a gente achar Que alguma coisa interessante Pra gente minerar Né? Olha que saco Que saco ambulante, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Ótimo Não achamos nada por enquanto A gente só achou um monte de rocha Opa Ali tem cheiro de caverna Ali tem cheiro de caverna, cara Eu não sei vocês Mas eu sempre gostei De minerar No Minecraft Cara Sempre gostei de minerar Porque Cara Eu não sei Eu não sei Não sei explicar o porquê Mas eu sempre gostei Tipo assim Dá uma impressão Que você é um explorador E você vai em busca De caverna E o Minecraft é legal Porque nem sempre são cavernas Por exemplo Essa daqui Era uma caverna fake E aí sempre Quando você acha uma caverna É uma coisa assim Oh! Achei uma caverna, meu Tá Eu tô bastante empolgado hoje Né, galera Sim, eu tô Eu tô bastante Desculpa Parei Não, não parei Bom, vamos lá Deixa eu dar uma olhadinha Mais pra cá Vou fazer assim, pessoal Eu vou dar um corte Quando eu achar Uma ravina Ou uma caverna decente Eu volto, ok? Então Já volto Beleza, galera Cheguei aqui Em uma caverna Meu Deus do céu Demorei pra chegar aqui Tô falando sério Porque a camada aqui Já é bem funda mesmo Já tá na camada 19 Né E eu achei muita coisa aqui De cara já, né Carvão pra caramba É muito útil a gente pegar carvão, galera Por quê? Porque a gente vai precisar assar muita coisa Tipo Eu percebi isso por causa da cerâmica, né A cerâmica no último episódio Pra fazer vaso sanitário Pra fazer a pia Pra fazer a própria Cupboard lá, né Aquele espelhozinho lá A gente precisou de muita cerâmica E a gente teve que Pegar argila E assar a argila Né Então Então tipo assim Vai precisar de muito carvão Pra ferver as coisas Então vamos pegar o máximo Que a gente puder aqui O problema Ai caraca Minha picareta tá quebrando Ah, mas eu tô com ferro aqui Então beleza Eu tô com ferro, mas eu tô com madeira Tô também Nossa, que beleza, cara Ok, maravilha O que é isso? Minério de redstone Caraca, que da hora Vamos pegar redstone aqui então Boa Maravilha, maravilha Se tem redstone Provavelmente vai ter diamante Em algum lugar aqui, cara Se a gente tiver na camada 13, 12 Vai ter algum diamante Vamos lá Ferro Boa Cara, o jeito que os bloquinhos caem É muito da hora, né Olha aí que legal Olha ali Ele fica ali tipo dropado Ele fica voando Muito da hora Vamos pegar aqui mais carvão Deixa eu colocar Tocha Né Boa Nossa, olha o tanto de carvão, cara Essa mina deve ser de carvão Não é possível Olha isso Olha isso Caraca, cara Meu Deus É muita coisa Muita coisa Vamos lá Vamos pegar tudo Deixa eu ver quanto a gente já tem Caramba Temos 50 carvões já Boa Boa Até o final dessa mineração aqui A gente já vai ter lotado Nosso inventário, eu acho Vamos lá Boa Ih, vai quebrar minha picareta Em 3, 2, 1 E... Quebrou Não 3, 2, 1 Quebrou 3, 2, 1 E... Não, caraca A picareta tá adorando Deixa eu fazer aqui A minha crafting table, galera Pra gente fazer Uma outra picareta de ferro, beleza? Porque só com essa picareta aqui A gente não vai conseguir minerar nada Vamos lá Que boa Boa sorte que eu tinha esses ferros comigo Né? Maravilha Agora sim Vamos só quebrar essa daqui primeiro, né? Pra... Pra depois usar outra Boa Só que ela não quebra Simplesmente assim Opa Tem uma entrada aqui por cima, hein? Quebrou Tem uma entrada aqui por cima Vamos ver o que tem ali em cima, galera Vamos dar uma olhada Se bem que o ideal era ir pra baixo, né? O ideal é ir pra baixo Mas ó Tem ferro aqui já Eu vou tirar essa... Eu vou tirar essa água daqui Deixa eu tampar aqui com pedra Aqui... Calma aí Ô, droga Boa Boa Aí, maravilha Caraca Aí, tiramos a água Boa Agora vamos pegar esse ferro aqui Cadê... Cadê minha picareta? Ah, que boa Vou pegar esses ferrinhos aqui Provavelmente só tem... Tem que ter mais de um Ah, tem dois Boa Ok Ah... E vamos continuar minerando, galera Ô, obsidian ali, cara Obsidian aqui já Maravilha Deve ter diamante aqui, hein? Deve ter diamante aqui Depois tem que lembrar de voltar aqui por cima Deixa eu... Deixa eu colocar um negócio aqui Aqui Isso daqui sinaliza que eu tenho que subir Isso Boa Caraca, cara Que da hora Obsidian já aqui E olha só Ah, é ouro Caramba, que susto Achei que já era diamante Deixa eu ver Nossa, cara O negócio aqui é grande, hein? O negócio aqui é grande Deixa eu ver O que tem pra cá Aqui não tem nada Lápis azul Lápis azul é bom Lápis azul é bom Vamos levar também Boa Vamos dar uma olhada aqui Ferro pra caramba Maravilha, hein? Maravilha Essa mina aqui é boa 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 E excelente O da hora também é que os blocos eles não se juntam, né? Muito interessante isso E... Opa Nossa, achei que tinha visto Achei que tinha visto uma porcaria de um diamante Deixa eu ver Uh! Quase que eu caí, meu Deus Quase que eu caí Tá Bom, aqui não tem nada Tamo na camada 12 Putz, isso aqui tinha que ter diamante, cara Só tem ferro Tá, eu tenho que voltar Nossa, cara Olha isso Tinha que ter diamante por aqui Sério mesmo Bom, vou voltar Porque senão eu vou me perder de onde eu saí, né? Aqui Boa Sobe Boa Agora pra onde eu vou? Tá, é pra lá Ok, deixa eu só mineirar mais um pouquinho aqui E aí eu já posso ir embora Deixa eu ver Ok Ferro ali Ouro, né? Vamos pegar ouro também Eu não sei se tem alguma utilidade a mais no Comes Alive ou ouro Se tiver, deixem aí nos comentários pra mim, por favor Pra me ajudar Ok E ok Agora vamos lá pegar mais ferrinha aqui Ó, um ferro em cima de carvão Caraca, os mineiros eles ficam todos juntos, né? É estranho Deixa eu ver Boa Ferro Ferro E ferro Ótimo, galera Agora eu vou voltar praquele lugar que eu tava Né? Porque lá também tinha uma outra bifurcação Que eu lembro Que eu Que eu Que eu pulei Boa Redstone pra caramba, cara Redstone pra caramba Maravilha Então vamos subir aqui Era exatamente aqui que eu tinha que subir, né? É Exatamente Exato Bom Então a água a gente tampou Era Eu acho que é pra cá Isso Essa é a bifurcação mesmo Aqui Ferro Nossa senhora Cara Muita coisa A única porcaria é que a gente não tá achando diamante, né, velho? Diamante sempre fica perto de lava Se eu achar lava, provavelmente eu acho diamante Deixa eu ver Carvão Ótimo Opa Opa Lava Obsidian Beleza 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 Ó aqui Aqui, achei Bom, vamos ver se tem alguma coisa por aqui Opa Opa Me salva Sai daqui Ok Caramba Caramba Aqui é meio complicado Acho que aqui não vai ter diamante Deixa eu ver Pra cima Ó, tem ouro Nossa, cara Muito boa essa caverna Sério Muito boa essa caverna Excelente Ó, tem mais alguma coisa ali na frente Deixa eu ver Diamante Caraca, cara Sabia Fica sempre perto com a camada 12 Exatamente Sempre fica perto de lava É uma dica aí pra vocês que tão começando aí no Minecraft Diamante sempre fica entre a camada 15, camada 12 Beleza Até a camada 10, assim, você consegue achar É, daí depois começa a ficar um pouco raro Vamos pegar esse carvão aqui Quantos diamantes a gente pegou? 6 diamantes Da hora Tá ótimo Tá ótimo Eu achei que eu não ia conseguir encontrar não, cara Achei que ia ter que dar um corte pra encontrar Mas beleza Bom Agora eu vou embora daqui, galera Quando eu chegar na minha casa Na verdade Hum Isso errou Calma Eu vou ter que fazer a picareta de diamante aqui mesmo Tem que fazer a picareta de diamante aqui Ok Por quê? Porque a gente vai precisar quebrar a obsidian, né? E como tem uma obsidian aqui já, aqui perto Eu já vou fazer isso Beleza? Bom, eu só vou fechar aqui a passagem de água Calma aí Ah, sobe Uh Ok Aí, como que a gente fecha isso daqui, cara? Ah, ok Aí, fechamos Fechamos Acabou a aguinha Acabou 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 com a aguinha, né? Ih Agora a gente só vem aqui E Pega as feras das obsidians Ok Deixa eu só pegar essa redstone aqui também Maravilha Deixa eu só iluminar Boa E agora partiu pegar Essas queridas obsidians O problema é que demora pra caramba pra quebrar obsidian Então eu vou pegar elas aqui E aí eu volto, ok? Então Já Beleza, galera Voltamos aqui Como vocês podem ver O portal do Nether já foi construído E está ativo já Agora só falta a gente entrar lá e pegar os nossos queridos quartzos Para fazer o banheiro mais chique do universo A gente estava pobre Mas agora estamos ricos Bom Eu só vou ver aqui Verificar quantos eu preciso Pra Na verdade Quantos eu preciso pra fazer um bloco de quartzo 1, 2, 3, 4 Tá, então Vou precisar de 4, 8, 12, 16 20 e 24 quartzo Beleza, galera Então vamos entrar aqui para o Nether Primeira vez que eu vou entrar no Nether Neste mapa Nesta série, na verdade Então está fazendo o download do terreno Chegamos Caraca Que da hora, velho Gostei, gostei Gostei Deixou Só colocar aqui um waypoint Portal de volta Ok Então vamos procurar agora quarto, galera Provavelmente vai ficar um pouco escuro Porque é o Nether, né Achamos já aqui nosso querido quarto Deixa eu colocar uma tochinha aqui do lado Pessoal, eu queria dar um avisinho bem rápido pra vocês De um negócio que aconteceu Eu ainda vejo, né Infelizmente Eu ainda vejo muitos comentários falando Ah, Rezende Volta a falar com tal pessoa Ah, não sei Galera Eu juro pra vocês Eu já tentei Só que a pessoa me bloqueou No Facebook Ela me bloqueou Então eu não consigo, tipo Ter contato mais, entendeu Então não é culpa minha Não é culpa minha Eu juro pra vocês Que, tipo assim Pra mim não influencia em nada Entendeu Eu não tô bravo com essa pessoa Eu prefiro não citar nomes Porque, sei lá Tem gente que nem imagina essas coisas Mas tem alguns que ficam me cobrando Tipo, falando Ah, você devia falar com eles Mas eu tentei Duas vezes Uma pelo Skype E a pelo Facebook Pelo Facebook eu fui bloqueado Então, tipo, pô Aí é sacanagem, né Daí eu não consigo mais falar Mas, tudo bem Era só esse avizinho Então, sei lá Né Entendam aí Bom, galera Pegamos aqui o nosso Eu peguei só sete Droga Eu tenho que voltar lá Pra pegar mais Eu achei que era só sete Que precisava pegar Na verdade são vinte e quatro Eu tô sonhando, cara Meu Deus do céu Me perdi com o Marsando aqui Beleza Bom, vamos lá Faltam aí mais vinte, né Faltam aí mais dezoito Sei lá, dezessete Deixa eu ver onde Ali tem bastante quartos Pelo jeito que eu tô vendo Deixa eu ver Ali tem bastante Ah não É iluminação mesmo Bom, ali tem Ali na parede Beleza O bom é que aqui no Nether É facílimo achar quartos, né Então, tipo Não tem tanto Tem tanta dificuldade Aí, e cada um é como se fosse Ah não Cada um só dropa um, né Que droga Achei que dropava mais Aí, boa Quinze Faltam pouquíssimos só Faltam só nove agora, galera E a gente vai precisar Nosso banheiro, cara Vai ser muito massa Ter um box daquele épico Aí Deixa eu ver onde que pode ter mais Onde pode ter mais Deixa eu ver Deixa eu ver Ih, caraca Vou ter que ir pro lado Ah não, ali ó Ali ó Ali na parede Beleza Beleza Acho que aqui já vai dar pra gente pegar mais alguns E aí só vai faltar Cinco Se eu não me engano, né Aê Maravilha É, só vai faltar Ui, falta três Três Dois Uh Falta só mais dois, cara Só mais dois A gente precisa achar só mais dois quartos Deixa eu ver aonde pode ter Imaginem Pensem Ali Ali Caraca Pareceu um mar Não Não Troca, 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 troca Droga Não, 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 não Ei, ei Não morra Não morra Resende A sua tarefa não é morrer Uh Ok Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer, não vou morrer Tá de boa Uh Nossa Minha regeneração tá rápida, né Caraca Tá parecendo Wolverine Aê Boa Pegamos aqui, galera Pegamos o quartzo que a gente precisava Eu até poderia pegar mais Mas eu não tô com tanto tempo assim, né Então eu vou pegar esses daqui que a gente já tem aqui Ótimo Ótimo Se bem que aqui tem bastante, né Caraca Maravilha, então Agora vamos retornar para o nosso querido portal Tô com a mania de falar querido, né O nosso querido, nossa querida Querido é o escambau O nosso lindo portal Ok Nossa senhora Tinha muito, muito quartzo aqui do lado do portal E eu, mula, não vi Aê Podem me chamar de mula aí, né Aê Boa Nossa senhora A gente vai pegar, tipo, quase 60 quartzo, né Mas tudo bem Aqui Boa 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 It's excellent Ué Ih, caraca Ah, não, tá certo Boa, vamos subir aqui, galera Pelo menos Concluímos a nossa meta Que era de pegar os quartzo, né Concluímos até duas metas, né Que tínhamos a meta também de Entrar no nether E chegamos E tá de noite aqui Eita, caraca Vamos pra casa Vamos pra casa Rápido Fazer esse Esse nosso Esse nosso chuveiro Rápido Vamos ver se a mole tá aqui Mole Ah, tá dormindo Já não vou acordar ela Porque senão eu já ia tirar você daqui Tá bom Tá bom Vamos fazer o barulho pra ela acordar Acorda Tá bom Bom Vamos fazer aqui O nosso quartzo A gente precisa fazer assim, né Boa Excelente Agora a gente vem E precisa de vidro também Droga Eu não tenho areia A areia tem aqui do lado A areia tem aqui do lado Opa Aqui, ó Ali naquela montanha Ali tem bastante Deixa eu ir com a tocha Pra vocês irem enxergando Né Porque nos shaders Fica muito escuro mesmo a noite Né Então vamos Vamos pegar aqui A areia Uma Duas Três Quatro Cinco Eu acho que são cinco que eu preciso Deixa eu ver Na verdade eram três Mas Tudo bem A gente Essas duas que sobram A gente, sei lá Coloca Do lado Vamos lá Aí Eu acho Nossa, cara Eu nem acredito Que a gente vai conseguir Fazer esse box Eu sei que pra vocês Falar Ah, mas eu tenho box Em casa Mas eu não tenho E um box é legal Tá bom Um box é legal Eu não tomei banho Nenhuma vez ainda Aqui na vida real Então eu preciso tomar banho Bom, vamos colocar aqui A areia Boa E agora é só esperar Deixa eu só guardar Essas coisas Caraca, a gente pegou Muito minério Galera Muito minério Mesmo Aqui, boa Guarda tudo Depois eu organizo Tá bom Eu sei que vocês vão falar Rezende, você sempre fala Que depois organiza Mas não organiza Eu prometo que agora Organizo, tá bom Vamos colocar esse carvão aqui E esse carvão aqui Trinta Que isso? Ah, meu Deus Eu achei que ia matar um bebê Caraca Por alguns minutos Eu achei que ia matar um bebê Eu vi que tava fervendo Um bebê ali, cara Aí Nossa Ok, três Agora é só a gente fazer O nosso box, galera Bom A gente coloca aqui E coloca assim E assim Maravilha Fizemos o nosso box Lá, 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 lá Ok, ok Agora só vamos colocar Certo aqui, né A boa E agora é só ligar Vamos ver Oh My goodness Que lindo Eu posso tomar banho agora Oh 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 Eu tomo banho de roupa Sim, galera Agora deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Por favor Ok Ok Bom, pessoal Então Eu vou ficar Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Opa Deixa eu desligar Senão a galera vai falar Oh, tá faltando água no Brasil Que não sei o que Tá gastando Bom Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem no gostei E adicionem os favoritos Pra me ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos E não se esqueçam de assistir Os outros Cinco vídeos Que vamos postar hoje Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado Valeu Falou E Tchau Tchau